Saudade, eu tô saudade, tô cheio do mesmo amor, saudade, saudade, eu tô saudade Eu sou de um país que se chama... Isso aqui não é o estado de hoje, isso aqui é o país! Isso aqui acaba em todos os lugares! E olha aí, então, a bandeira do estado de Farrão! Quem quiser, tem que viver, tem que vir pro Farrão! E cada vez não queremos, nós se sacará, estou pensando em você Quem quiser, tem que viver, tem que viver, tem que viver, tem que viver pro Farrão! Quem quiser, tem que viver, 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 Isso é retiro nosso papai E que gostei Que vocês estão felizes Agradecimentos a todos E nos virados Essa festa de atração Do grupo de arquistas de Carimbó Até o próximo Obrigado